E olha só, o FLIV, o Festival Literário de Votupuranga, terminou ontem e já deixou um gostinho de quero mais para o ano que vem, né? Foram nove dias de uma programação intensa de muita literatura e cultura com o apoio da Unifev. Foram mais de 400 atividades em nove dias de programação. Muitas histórias para viajar. E no meio do caminho aconteceu um monte de coisas. E também histórias para dar vida. Aqui a terra virou tinta. Oficinas que fizeram todo mundo mexer o esqueleto e que também ensinaram muito. Inspirando quem passou pelo festival. Tem vezes que eu pego o caderno e fico distraída, desenho certas coisas e me incentivei por causa dos desenhos que as pessoas fazem. Maravilhosa! Nossa, é um incentivo para nós, idosos. O FLIV também foi marcado por encontro com escritores, como com Maria Valéria Rezende, uma das homenageadas pelo Festival Literário de Votupuranga. E também com Paula Pimenta. A escritora Infanto Juvenil é considerada uma das principais do país, com cerca de 20 obras voltadas para o público Infanto Juvenil. Entre os livros, o que chama a atenção é o Fazendo Meu Filme. Eu escrevi muito baseado, eu escrevo muito baseado na minha própria adolescência. E uma coisa que eu aprendi foi que a adolescência é a mesma em qualquer geração. Eu escrevi baseado na minha, mas atinge as meninas de hoje. E leitoras mais velhas, até assim, amigas da minha mãe, uns polêm, também se identificam, lembram da própria adolescência. Encontros que emocionam e inspiram leitores. Todos os livros dela, independente da época que você fizer a leitura, vai combinar com o que você está passando. Se você é um jovem, você vai se identificar. É uma leitura muito atemporal. No Festival Literário de Votupuranga, o público também interagiu com alunos da Unifev, que levaram muita informação e orientações por meio de diversas atividades, como exercícios com idosos, que participam do programa de medicina preventivo e o circuito Unifev Saúde. Duas atrações também marcaram a nona edição do Festival Literário de Votupuranga. Paula Lima que abriu a programação de um dos mais importantes eventos multiculturales do país. E Rúbel, um dos nomes de sucesso da nova música popular brasileira. É uma honra muito grande poder levar minha música para outras cidades fora do Rio, chegar no interior de São Paulo, participar de um festival que tem literatura, que tem música, que tem dança, que tem arte. Acho que a gente vive um momento do país que é extremamente necessário se incentivar a cultura, se consumir cultura, se falar sobre cultura. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, de poder fazer minha música para as pessoas e poder levar um pouco do que eu tenho para dizer. Um evento que, com o apoio da Unifev, gera cultura, informação e integração. O Fliv é um festival muito interessante e ele é um pouco diferente de alguns festivais que a gente vê por aí. Eu diria que uma das coisas mais legais do Fliv é que ele é um grande momento, uma grande festa. E uma festa em torno da literatura é um luxo essencial. É muito importante uma comunidade que festeja histórias, contar histórias e tal. A gente sonhou e conseguiu milhares de pessoas vindas de todos os lugares, prestigiando. Então, um evento que acaba fincando a cultura, o turismo, a questão do receptivo. Além disso, também os espaços que tiveram a população de adolescentes, o público idoso também, com um carinho todo especial, com uma programação específica para eles. Então, um balanço assim é excelente. É isso daí, foi realmente muito interessante. Olha só, o Festival Literário de Votoporanga também foi palco para celebrar o amor. Por que não, né? A gente acompanha nesse momento algumas imagens aí do casamento do Ticpiboy e da Vitória Rapace, que foi ontem à tarde no Parque da Cultura. Os noivos escolheram um local para oficializar a união por estarem ligados à arte. Os dois são dançarinos. Lembrando que o Fliv está entre um dos maiores eventos multiculturales do país e a gente deseja aí felicidades aos noivos.